Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o decreto que autoriza a retomada das aulas presenciais na capital e como buscar ajuda em caso de dúvidas sobre o coronavírus. Meu nome é Leonardo Rodrigues e começa agora o Boletim Goiânia contra o Coronavírus desta quinta-feira. Começando com o retorno das aulas em Goiânia. Por meio do decreto 1968, de 11 de novembro de 2020, está autorizada a retomada das aulas presenciais em todos os níveis da rede pública e privada da capital. O decreto vem acompanhado de uma série de protocolos sanitários rígidos para garantir a segurança dos alunos e funcionários. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura pelo link. Agora, se você está sentindo sintomas gripais e está na dúvida se pode ser coronavírus, entre em contato com a central de orientações por meio do WhatsApp ou telefone. Por lá, você recebe atendimento de técnicos, enfermeiros e médicos em qualquer dia da semana, das 7 às 19 horas. Para falar com os profissionais de saúde, ligue ou envie uma mensagem para os números que aparecem aqui na sua tela. É importante ressaltar que em caso de sentir falta de ar, o recomendado é procurar uma unidade de emergência imediatamente. Fique atento às regras de proteção e ao sair de casa, use máscara. O boletim de hoje fica por aqui. Continue acompanhando as redes sociais para mais informações. Obrigado e um bom descanso.